Olá, saudações, como vai? Tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga, o nosso canal é Giovanni Braga TV. Um homenzinho, Lai Linhares, foi preso e detido por furtar mil em picanha e uísque. Olha aqui, aqui tá a matéria, olha aqui. E aqui tá a picanha e o uísque. Aqui. Então vamos lá fazer a leitura, né? Homem tentou sair do supermercado com o produto escondido na bolsa e nas nádegas, sem pagar. O furto foi percebido com os seguranças do comércio que acionou a polícia. Mil reais. Um homem foi detido no fim da manhã dessa quarta-feira, após furtar sete peças de picanha e uma garrafa de uísque. De um supermercado localizado no bairro Agaça, em Linhares, no norte do Espírito Santo, a polícia, segundo a polícia militar, os produtos totalizaram mil e dez e trinta-feira. Estavam escondidos dentro da bolsa do suspeito e também nas nádegas. O homem tentou sair do supermercado com os produtos sem pagar por eles. Ao todo, o detido tentou levar sete peças de corte, nobre bovino e uma garrafa de uísque escocês. O furto foi percebido por um segurança do comércio que impediu que o suspeito saísse e acionou a PM. Olha só, o suspeito foi levado para a delegacia. Vai querer comer picanha de graça? Quer dizer, está difícil, né? Quer dizer, o cara vai no supermercado, pega uma garrafa de uísque escocês do bom, pega melhor carne, bota na bolsinha, bota também tudo dentro da bunda e sai tranquilamente como se nada tivesse acontecido. E lá em Linhares, nesse supermercado aqui, eles gostam de olhar as pessoas mesmo, eles vigiam mesmo. Eles olham mesmo as pessoas. Então você se deu mal. Bem feito. Para você não aprender a roubar nada e botar tudo na bunda, para você deixar de ser canalha, vai trabalhar. Na verdade, agora, quem é o cidadão? Qual a idade dele? Por que ele colocou as mãos de carne nas nádegas? Enfim, como que ele botou essa garrafa nas nádegas? Como que funcionou essa logística do roubo aí? Essa técnica do roubo? Compartilhe nossos vídeos e se inscreva no canal. Meu nome é Giovanni Braga. Até mais de obrigado.